Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, hoje é vídeo sobre um produtinho para os lábios, eu espero muito que vocês gostem E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse produtinho que é o Chocolipse, que é um gloss labial da Dapop É um gloss, gente, que promete hidratação intensa, textura agradável, 5ml de produtinho Eu vi que a Dapop lançou várias versões, acho que são 4 ou 3 desse gloss Eu escolhi uma versão que eu não consigo identificar qual é o número porque eu tirei o lacre E quando você tira o lacre você perde as informações, o que eu não acho muito legal Mas, gente, eu vou colocar para vocês as informações aqui na tela que eu encontrei na internet Gente, o diferencial desse gloss, tá vendo? A embalagem é normal, comunzinha, super básica Mas é essa pegada do chocolate Teve uma blogueira aí, acho que é a Francine e tal, que lançou um gloss nessa pegada do chocolate E, gente, pensa num cheiro gostoso que tem esse produto, dá vontade literalmente de comer A textura também, pelo menos dessa versão, não sei se vocês vão conseguir ver Parece literalmente, gente, que fizeram um nescau e colocaram aqui dentro Ou derreteram o chocolate, fizeram uma ganache e colocaram aqui dentro Porque ele realmente tem essa textura, essa coisa de chocolate que é sensacional, gente Isso aqui na Páscoa, você é que vende doce, gente, vende para a blogueira Bota um bombonzinho isso aqui junto, vai ser sucesso de vendas E a gente vai testar juntos, ele de fato é um gloss, eu não tô com nada no lábio Gente, eu tô derretendo, tá muito calor, eu tô sem o ventilador, sem ar, sem nada Pra não dar ruído no vídeo Essa daqui é a minha boca e eu vou aplicar Ele deixa, gente, a boca levemente, mas assim, é leve mesmo Com um reflexo amarronzado, assim, do chocolate Você sente, embora ele não tenha essa proposta de ser um gloss que aumente o lábio Nada disso Você sente a boca dando uma ardidinha, sabe? Muito sutil, uma refrescância na boca Mas é super tranquilo Extremamente hidratante Gente, pensa num gloss hidratante Muito hidratante A boca fica, como eu falei Fica levemente marronzinha Muito no fundo Por cima de um batom marrom Talvez vocês curtam mais Mas assim, gente, que coisa gostosa Hum, hum, muito bom O gostinho não é bom não, tá, gente? Mas ele fica assim nos lábios Super confortável Paguei nesse gloss 10 reais E, gente, tô apaixonada Tô usando ele direto pra ir pra academia O meu até já tá aqui na metade Porque realmente eu tenho usado ele Eu não passo maquiagem pra ir pra academia Mas eu gosto de hidratar os lábios Acho importante passar um protetor solar E um glossinho nos lábios Eu tô simplesmente apaixonada Achei que ele é sensacional Esse cheiro do chocolate é Formidável, assim É fantástico Super baratinho Então se você quer um gloss aí Que não é brilhoso E ele não fica Com aquela babinha não, tá, gente? Ele é muito fininho Tem uma textura muito fininha E é super confortável Então se você quer um gloss aí Baratinho Com essa pegada do docinho, gente Pra tu que é formiguinha que nem eu Vocês vão amar esse produto Sério Já quero todos da coleção Porque eu sei que tem um que tem mais brilhinho Tem um que tem uma coisa mais metálica E esse daqui é o fosco Porém, gente Ele fica divino dos lábios Conta pra mim se você já usou esse produtinho O que você achou E se você pretende usar, tá bom? Espero ter sido uma boa companhia pra você E eu te espero no próximo Um beijo Tchau Tchau